É uma situação complicada, porque está a ver. Se nós fizermos o nosso objetivo, nós temos que procurar evitar também ser muito dramáticos naquilo que dizemos, porque de facto nós, apesar de tudo, eu faço só este primeiro comentário à latré, porque é importante. Nós somos diferentes em muitos aspectos da Grécia, a Grécia, só para dar um exemplo, não tem sequer os registros matriciais nas finanças, portanto não há nem o correspondente ao nosso IMT, portanto não se pagam CISAs, não se pagam o correspondente às antigas contribuições autárquicas, não se paga nada. Portanto, de facto é uma situação inacreditável, mas enfim, nós em muitas espécies somos melhores de facto que os gregos e trabalhamos mais com os gregos e somos mais responsáveis, mas a situação é muito difícil, é muito difícil no que respeita ao setor imobiliário, porque o que aconteceu foi, de uma forma um tanto artificial, os bancos têm aguentado os preços do setor imobiliário, quero dizer, porque eles próprios não estão interessados em executar algumas empresas do setor imobiliário, porque ao executarem, com muitos apartamentos por vender, haveria o risco de os preços caírem abruptamente e portanto isto significa que os ativos oferecidos em garantia, as garantias reais baixavam também substancialmente e portanto os rácios dos bancos eram postos em causa e entrava-se numa situação também em que a credibilidade dos bancos era seriamente afetada. bem, e portanto são os próprios bancos que não estão muito interessados em que esses ativos que foram oferecidos em garantia sejam substancialmente desvalorizados e portanto não querem passar para a execução imediata de todas as empresas do setor imobiliário. O que vai provavelmente ter que acontecer é uma reciclagem do crédito, o que é que eu entendo por reciclagem do crédito? Que é a concessão de crédito a outras famílias para comprarem a preços mais baixos ativos existentes, mas de uma forma gradualista, quer dizer, se só se vão libertar bens imóveis ou a banca só deveria em princípio libertar bens imóveis que estão a ser penhorados, de uma forma gradualista para evitar que haja uma descida abrupta dos preços e evidentemente que isto significa que para a banca ser bem-sucedida nesta metodologia precisa de tempo, tem de comprar tempo, mais uma vez nós estamos confrontados com o problema que tem que ver com a tal questão que nós já vimos das alavancagem e com a venda de ativos e com aquilo que já referimos que é a necessidade de recapitalizar os bancos, que é essencial haver uma recapitalização dos bancos, só que do meu ponto de vista nessa recapitalização, já falámos até na última semana sobre isso, mas a recapitalização até implicaria que em princípio a ajuda tivesse sido superior àquela que de facto foi acordada, essa recapitalização deveria prever a existência de um reforço da supervisão dos bancos por parte evidentemente do Banco Central, como é evidente, mas não propriamente uma intervenção do Estado. Pode haver mecanismos de fiscalização por parte do Estado reforçados e do Banco Central, e uma supervisão reforçada por parte do Banco Central, mas não uma intervenção na gestão por parte do Estado, não uma intervenção na gestão dos bancos privados por parte do Estado. Portanto, uma recapitalização que não implicasse a intervenção direta na gestão dos bancos. E seria feita como, professor? Ações preferenciais sem voto, por exemplo? Ações preferenciais, por exemplo, ações preferenciais sem voto. Ou, enfim, com a assunção de compromisso, não participação na gestão e com a possibilidade dessas ações serem resgatadas, digamos assim, pelos acionistas atuais, ao fim de um certo período de tempo com uma adequada remuneração. Eu penso que é preferível uma solução desse género do que haver uma intervenção direta. Porquê? Porque isso vai afetar muito, digamos, a credibilidade dos bancos a nível internacional e pode, de alguma forma, levar a que, em vez de haver mais investimento estrangeiro, mais investimento alógeno, haja desinvestimento, haja um reforço de desinvestimento e haja transferência de capitais para o exterior. Portanto, acho que seria mais acisado a utilizar essa metodologia. Como dizia um bancar noutros tempos, sabe-se sempre quando é que o Estado entra, mas nunca se sabe como é que sai. Bem, isso também é. Exatamente. Essa é uma das razões. Esse é o grande problema. Você pode ter o seu comentário relativamente a esta questão das imparidades e também do aumento do crente mal parado na imobiliária e na banca? Eu acho que está, de facto, a tentar chegar a um valor e a tentar identificar um valor que se sabe que existe nos balanços dos bancos. E, portanto, são valores que estão a surgir. É valores que eram expectáveis. A maioria deles resultam da entrega de casas que não conseguem ser vendidas por parte dos promotores imobiliários e os bancos vêm-se obrigados a ficar com essas casas. Como o António dizia muito bem, também não lhes interessa desvalorizar e aumentar as imparidades que eventualmente possam ter nos seus balanços e, portanto, prejudicar ainda mais os equilíbrios de balanço. Agora, a banca, isto voltando um pouco atrás, numa economia intermediada como é a nossa, a banca é o coração do sistema. E, portanto, se a banca funciona mal ou se o coração tem um problema, toda a economia tem um problema. Portanto, a economia tem que resolver este problema da banca. E a banca está com um aperto, temos um coração com um aperto muito grande. Por um lado, tem ativos com imparidades que não sabemos bem onde é que terminam ou onde é que podem terminar. Portanto, esta questão da Grécia, a questão das casas, a questão desta avaliação que a Troika está a fazer agora sobre as imparidades potenciais dentro da banca, não sabemos o que é que vai sair daqui. Sabemos é que a banca portuguesa é uma banca relativamente bem gerida e, portanto, tem problemas, está a portar, está-se a exigir que giram a situação dos ativos numa altura de muito aperto, sem financiamento e ainda, por cima, com a abertoridade de se recapitalizarem. Portanto, a banca está, de facto, com um grande problema. E a banca não quer. A medicina, ou o medicamento que a Troika arranjou para resolver este problema, foi os 12 mil milhões, por mais de 30 mil milhões de garantias, mas os 12 mil milhões para participar no capital da banca. E a banca não quer. Portanto, o médico está a receitar um medicamento e o doente não quer aquele medicamento, como o António disse, e acho que tem fortes razões por isso. Mas, de verdade, de outra maneira, o medicamento, com novos condimentos, a banca não terá provavelmente alternativa. E há outras terapêuticas. A banca não quer aceitar, mas que é um ativo diferente. E dizem, bem, se nós temos este problema dos ativos, se o nosso problema é porque temos ativos parados, e os ativos parados temos dívida soberana e temos dívidas das empresas públicas. Então, usem isso para nos libertar do balanço. Porque se nos tirarem estes valores do balanço, nós ficamos com os ativos libertos para poder financiar a economia. Este é o condimento que diz ao médico, que é a dedicação que quer. Eu acho que vão chegar aqui o António, eu queria já agora fazer só um comentário muito curto sobre esta questão também das perspectivas que existem em termos de crescimento económico, que vai neste sentido. Como sabem, tinha-se previsto uma contração da atividade económica na economia portuguesa de 2,2% este ano e 1,8% em 2012. Ora bem, eu acho que vai ser um bocadinho superior a este ano, vai ser provavelmente 2,5%, 2,6%, alguma coisa dessas. O governo já disse que temos que apontar para isso. Ora bem, talvez até um bocado mais. E no próximo ano vai haver uma contração entre 3% e 4%, pelo menos. Enfim, eu ainda não sou nada otimista. E eu acho que vai haver uma contração da ordem dos 6% a 7% no conjunto dos dois anos. Portanto, não estou nada otimista e acho que vai haver uma redução do nível de vida da população, isto em termos de rendimento disponível e em termos reais de qualquer coisa, da ordem dos 20% a 25% nos próximos dois a três anos. Portanto, isso parece-me relativamente evidente. Ora bem, o grande problema que eu vejo aqui, e nós temos, é que tudo isto ainda se poderá agravar um bocado mais se houver uma crise económica internacional. Porque se na economia americana não se conseguir alterar a situação, o que acontece é que os chamados instrumentos monetários e a taxa de juros nos Estados Unidos da América já não estão a funcionar em termos de incentivar o investimento e o crescimento económico. E de facto, para outro lado, também recorrendo à despesa pública, há limitações por causa do endividamento. A América está também com outro problema, que é o de que não pode compensar o seu desequilíbrio ao nível da balança comercial com uma taxa de juros elevada que lhe permita ter fluxo de capitais. Portanto, ter a balança de capitais consolidada ou a balança financeira com um salto positivo. Portanto, provavelmente nós vamos ter, como diz o Bini, e hoje isso é referido até no próprio Diário Económico, nós já estamos a ter uma crise em W. Portanto, já estamos a ter a segunda recessão, que já estamos a entrar na segunda recessão. O setor ainda vai afetar mais a perspectiva de crescimento da economia portuguesa. Eu interrompo-os e as notícias não escolheram a certa. Neste momento é possível ir para São Bento, onde a Catarina Machado está a acompanhar o final da reunião entre António José Seguro e também Pedro Passos Cori. Catarina, António José Seguro já saiu dessa reunião com o Primeiro-Ministro? A informação que temos é que sim, é que esta reunião já terminou e que António José Seguro já se encontra na sala, aqui ao lado do sítio onde vão ser feitas então as declarações. Uma reunião que demorou mais de duas horas. Começou, portanto, às sete e meia da tarde, a hora em que António José Seguro chegou aqui então a São Bento para reunir com o Primeiro-Ministro para discutir aquilo que será a situação do país. Neste momento vê-se a porta a abrir, por onde vai então sair António José Seguro, secretário-geral do PS, que vai então dar aqui exatamente a chegar neste momento. António José Seguro, vamos ouvir o teor da conversa com Pedro Passos Coelho. Muito boa noite, agradeço muito a vossa presença, pedi ao Sr. Primeiro-Ministro uma reunião com o objetivo de debater a situação económica, social e financeira do nosso país. Nos últimos dias tive oportunidade, bem como os portugueses, de ouvir várias declarações de membros do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro, que me levantaram algumas perplexidades e que obrigaram, como líder da oposição, a pedir esclarecimentos sobre essa situação. O país vive numa situação muito especial, onde são pedidos muitos sacrifícios aos portugueses, o país não pode falhar no cumprimento dos compromissos internacionais e é normal que o líder da oposição tenha pedido esta reunião ao Sr. Primeiro-Ministro para se enterar dessa situação e do que significava muitas das intervenções públicas que foram feitas. Ao mesmo tempo, tive oportunidade para reafirmar muito daquilo que são as posições públicas que já assumi, que são do conhecimento dos portugueses, designadamente no que diz respeito à necessidade do país ter uma agenda para o crescimento e para o emprego e também do país ter uma posição o mais politicamente alargada de afirmação da defesa dos nossos interesses no seio da União Europeia. É conhecido que, eu entendo que há uma parte dos nossos problemas que têm a ver com as responsabilidades internas e que só a nós dizem respeito, mas há um conjunto de outros problemas que carecem de uma solução no seio da União Europeia, particularmente de um país como o nosso que faz parte da zona euro. Esta é, em síntese, as razões que me levaram a pedir esta audiência ao Sr. Primeiro-Ministro. Foi uma reunião que demorou duas horas, naturalmente, e, como calculam, não vou falar de nenhum assunto em detalhe que se passou nessa reunião. Mas não quero fugir à sua pergunta e quero lhe dizer que não encontro nenhuma razão para que Portugal não cumpra e não execute o memorando assinado em maio pelo governo português. Eu nem sequer precisei de perguntar isso ao Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro sobre essa matéria foi muito claro no último debate quinzenal na Assembleia da República. Preocupou as declarações do Ministro das Finanças das Pessoas ao Primeiro-Ministro neste dia de semana? Há uma pergunta sobre a Sra. Eu compreendo a vossa pergunta, mas eu gostava de ficar pela declaração inicial que fiz. Ou seja, nos últimos dias, na última semana, houve um conjunto de declarações feitas por membros do Governo, por Ministros, pelo próprio Sr. Primeiro-Ministro, que me obrigaram a pedir esta reunião. E esta reunião, para mim, foi muito importante em termos de um debate e de diferentes pontos de vista com que olhamos para a situação económica, social e financeira do país. Portanto, todas as declarações públicas que foram feitas, naturalmente, que, para mim, têm um sentido de responsabilidade que o líder da oposição deve assumir.